E aí pessoal, beleza? Aqui é o Solo e quem diria, estou aqui com o Skyrim, caraca, faz bastante tempo que eu não jogo realmente E agora nos últimos dias eu resolvi voltar a jogar um pouquinho e tá maneiro cara, não posso negar, eu coloquei os mods aí Tô usando uma vampira que é um personagem que eu queria testar há bastante tempo né, e tô gostando bastante de jogar E estou aqui hoje exclusivamente para trazer um item aqui, um item não, eu achei isso aí na internet, eu nem tinha noção Eu tô usando a tradução, mas o nome é Farol Frostflow, deve ser Fire, como é que é o nome do farol em inglês? Firelight? Caraca, até esqueci o nome Mas enfim, vocês vão achar facilmente aqui entre Downstar e Winterhood, bem simples, bem no meio praticamente, mais pro lado em Downstar E eu vou entrar lá, porque eu vi que tem uma quest aqui dentro Eu não sei exatamente o que é essa quest, mas eu sei que ela dá um poder único Um poder não, na verdade é um efeito que fica pra sempre no seu personagem, então vamos ver o que que é né Beleza, já tô aqui dentro e já tem uma moiazinha morta aqui no chão Eu não vou chegar muito perto, senão vocês vão ver mamilos polêmicos Encontre a fonte dos assassinatos em Farol Frost Dá uma olhazinha, os mamilos estão aqui embaixo, vou cuidar pra não mostrar, senão eu levo strike no meu vídeo Beleza Foda-se, já tenho bastante nesse personagem aqui E vamos dar uma olhadinha então O que que temos pra cá Tem esse journal aqui E... Beleza, nós temos que investigar basicamente os assassinatos que ocorreram aqui dentro E... Opa Esse aqui, não sei se já fiz essa quest É da Red Eagles Bane Já fiz esse vídeo Item único, não sei qual Só dá uma procurada aí na playlist do canal E... Beleza Eu sei Que tem uma chave por aqui Como eu li um pouquinho no walkthrough da quest E ela está aqui A partir de agora Eu não sei o que eu vou enfrentar Não, não é aqui Então, é aqui Eu não sei o que eu vou enfrentar aqui, pessoal Vou até dar um quick save maroto E... Vamos ver Eu estou usando o mod do Predator Vision para os vampiros Então, já podemos ver que temos dois inimigos aqui E pelos barulhinhos chatinhos Já dá pra saber que são eles, né Os Chauros Vou pegar meu Crossbow boladão aqui É... Vou deixar esse mod do Crossbow aí na descrição Ele vem junto com o mod dessa armadura que eu estou usando para vampiro aqui Muito maneiro Curti pra caramba Parece meio que... Um Crossbow da Hedrico Já que não tem no jogo normal Esse aqui... Até que parece, até que parece Mas vamos prosseguir aqui Beleza? Já estamos aqui Serana With me Já escuto mais barulhinhos dos Chauros Chatinhos Estressantes E... Caraca Não passou Skyrim Você me decepciona Opa, temos mais um inimigo aqui É um... Bananão Do... Ah, Serana já chamou a atenção dele Vamos ver se eu mato ele Caraca Vai se foder Como é que não matou? Beleza Já era o... Cotoquinho do Falmer Vamos continuar prosseguindo então Like a boss Caraca Caraca Fudeu agora Fudeu legal Ah é? Ah é mesmo? Então vamos lá Vamos pro pau Sai sua bicha Chupa meu incinerator aí Você também Morre Cotoco Morre Opa, tem mais ali? Ah, esse é o da Serana Beleza Sobrevivida e boa Vamos reviver esse bichinho aqui pra ajudar? Vamos né Conjuration Reanimação do cadáveres Espero que funcione Muito forte Ah, vai se foder né meu Vamos usar então o do vampiro Vampiro tem aqui né pra Servente de vampiro Esse mesmo Quem está lá? Pegar aqui a arma do Batman Adoro essas Kill Cans Obrigado Bethesda Cadê o outro amiguinho? Temos mais ou não temos? Temos Pra onde agora? Só pode ser pra cá Vamos lá Ixi Caraca Achei que não ia ter mais inimigos Mas realmente tem Então vem cá bichinho Vem cá Iiii Sem graça matar você Morre Caraca Não vai fugir não Champs Opa Olha O que temos lá O que que temos lá? Um Chaurus gigante Isso aqui Isso aqui tá requerindo Vou dar um Quick Save Vai que o bicho é forte demais né Mas isso aqui tá requerindo Uma outra coisa Vamos usar o que? É óbvio que nós vamos usar isso aqui né Vamos lá Gargulazinha pra ajudar O que mais que eu vou usar aqui? Vampire Grip Se tiver um bichinho Vamos lá Gargula Serana Cadê você? Também preciso da sua ajuda Vamos lá então Tem dois bichinhos juntos Ih rapaz Os bichinhos são fortes mesmo Fudeu Fudeu velho Será que eu posso Boa Boa bichinho Vem pro pau Vem pro pau Tomara que a Gargula dê conta Dos outros dois Chaurus Ih bugou é? Vem cá picôzinho E agora vem pro pau Aqui ó Aqui ó Toma Toma Opa Mandei tirar caralho Porra Bugou o bagulho Ixi Já era E ainda roubei Roubei vidas dele Vamos ver se eu consigo pegar ele agora Vem aqui Vem cá Vem seu cocô Já era O filhotinho O filhotinho tá aqui ainda Fala sério que você vai brigar comigo Fala sério Me dê sua vida Aí Beleza Vamos voltar então Voltamos Voltamos E o que que você tem? Restos de Hrabbit e a chave Que provavelmente é a chave lá Pra aquela porta que ainda estava trancada Então Vamos pra lá Na saída da dungeon Tem um bagulho aqui E Uau Nem sei se eu já desencantei algum item que Tem esse aí de paralisar Vou pegar Ótimo Dinheiro e Soul Jam Ok Vamos lá Já tô voltando aqui pro início da dungeon Pessoal E Aqui foi a porta que a gente veio Então essa daqui Realmente abriu com aquela chave Que eu peguei no corpo do Chauros gigantão lá E Agora com isso Nós vamos pra Cá E O que nós vamos fazer aqui em cima Bom É simples Opa Tem até um baú Vamos pegar as coisas Até Mais um de paralisar os inimigos Nossa Não achei nenhum deles durante o jogo inteiro E agora de repente eu acho dois Como assim Nós vamos vir aqui em cima E Aqui em cima Tem Um braseiro Que seria O local onde tá o fogo do farol Nós vamos colocar os restos mortais Do carinha Que a gente pegou Cadê Sei lá Mas é aquela cabeça Que nós pegamos no Chauros lá Cadê Restos de Rabbit Isso aqui Oh que coisinha linda Deixa eu só ver uma coisa Olha só Que beleza Nós vamos colocar isso aqui Dentro E Vai ser adicionado Um poder Único Para nós Que Vai causar o que Repouso do marinheiro Isso aqui Feitiços de cura São 10% Mais potentes Então qualquer Vez que nós utilizarmos Algum poder de restauração Aqui Como por exemplo A cura rápida Ela vai dar 10% a mais De cura Para quem está começando o jogo Cara Fantástico Se você não quer investir Em restauração Vem aqui E pega Isso aqui vai te ajudar Bastante Para quem já está Mais avançado Talvez não seja muito útil Mas vai ser útil De qualquer maneira Em qualquer personagem Mesmo que seja Só um pouquinho Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo pessoal Se gostou Daquela avaliada Se quiser mais Skyrim Diga aí nos comentários Então valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo